O que você ia falar? Não, esses pneus, será que é sem câmera? Fininho, desse jeito? Deve ser. Deve ser, né? Deve ser, né? Muito fino. Deve ser uma borracha mais... É. Deve ser mais macia, né? Uma coisa assim, mas... As motos hoje, a maioria é sem câmera, né? Maioria, né? É. Não, as que não são raiadas. As raiadas tem que ter câmera. Tem que ter, né? É. Porque vazar por aqueles furinhos. Tem como pôr, viu? Já vi uns vídeos carapondo. Adaptando. É. Aí, o ruim, é porque não tem aquele reparo rápido. Você já viu? O cara pega um negócio, enfia no pneu. E enfia, né? E daí enfia a moebinha lá, aquele... Aquela tripinha que eles enfiam em remédio de pneu, né? É. Aí, os motoqueiros gostam do pneu sem câmera, porque eles andam com um kitzinho desse na bolsa. Se o pneu furar, eles arrumam na rua mesmo. Arrumam na rua mesmo, isso é. É um líquido que você injeta e ele vai, tipo, solidificando. Não, tem esse também. E se furar o pneu, ele conserta, né? Isso, esse aí eu tinha. Não, mas tem o... É, eu já tive dele também. Ah, então. Na outra moto. Mas tem o... Ah, você pôs, né? Eu pôs. Ah, é, na scooterzinha lá. Um pouco gelado e pano de cana, ó. Então, os caras... Ó, que beleza. Tem um comérciozinho bom aí, ó. Ó, tem gente. Ó o tanto de gente. Não, mas o que eu falo que os motoqueiros gostam, o motoboy, é aquele... Ah, tá. É um reparo rápido. É aquele reparo rápido, né? Não precisa desmontar o pneu, nada. Isso. Então, pulsão, né? Você enfia o pulsão do pneu, alarga o furo. Aí você enfia a borrachinha e puxa e ela já... Puxa e ela já fecha. É menos de um minuto o pneu. Conserta o pneu. Aqui chama Avenida. Isaura Rock Quers. Ó a Quers. Quers. Sabe o que tem a ver com o Quers? Não, é. É a parede. O Orestes Quers. A parede do Orestes Quers. Foi prefeito aqui, né? Fui governador e foi prefeito. Fui governador e foi prefeito. Diz que ele era sócio do shopping tudo aí, né? De shopping, esse bateria. É. E ele era sócio. Tinha uns prédios lá no centro também que era dele. Nossa. Que é riquíssimo. Não meia por aqui porque com o mato aqui, se tiver um ciclista aqui atrás, você não vê. É. Mas dá pra ver o centro aqui, tá legal? É. Olha que reserva de dinheiro aí. Então. É mesmo. Isso aí é pra vender, né? É pra vender. As plantas certinhas assim, depois a máquina vem. Vem já. Corta e arrega tudo. Que legal aquelas máquinas, elas corta, limpa a árvore. É. Descasca até, né? Tem umas que até descascam. Já viu? Ela tem uma mãozona, né? Isso. Ela segura o talo da árvore. Já corta e vira de assim. E se... Já corre, né? Corre. É interessante. Já vai arrancando tudo isso ali. Pequeno. Eu vi lá no Cedro, lá mesmo. Ah, você viu? Essa máquina trabalhando. Você viu? Ah, não. Eu só conheço. É uma maquinona ali. Nossa. E eles cortam um monte de... Eles pegam um negócio desse daí. Vai rápido. Vai rápido, né? E aqui é bastante, hein? Isso é tudo de coisa de reflore. Eles estão vendendo. É. Eles estão vendendo. Interessante. A fábrica de papel, isso é com nós. Deve vender pra Suzano. É. Agora que a gente tá chegando na Dão Pedro aqui. É. Vamos ver que caminho que nós vamos ter que tomar. 40 por hora. E aqui tem radar, né? É. Pô, é câmera de segurança só. Mas tem. Bom, agora aqui precisa ver se a gente consegue... Achar a saída. É, mas eu acho que tem, né? Uma saída pra lá, né? Sim, sim. Vai ir pelo mesmo caminho, né? Não, eu acho que tem. É. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Essa puma vai entrar, né? Vai entrar aqui a saída. É a entrada do Leroy? É a mesma, é a mesma saída aqui. Agora é só ir reto, ó. Isso aí é reto. Vou pegar só essa parte aqui, mas... Já faz a irmã da ponte ali e já pega. Tranquilo. É bom esse caminho também, né? Bom. Se não fosse o guardinho lá, já tava na loja. Vai por aqui ou vai direto? Vai por aqui? Vou por aqui, ó. Tá mandando por aqui. É. Acho que vai ser. Você ia por lá, né? É verdade. Geralmente é por lá, né? Mas ia por lá, era pra ir por lá. Aqui tem alguma facilidade. Eu acho que aqui já tá pertinho da Moraes Salles na mão. É, eu acho que você fica fazendo muito. Já pega o Moraes Salles aí. E aí, tá mandando entrar aí, né? Sai e puxar. Ih. O cara parou aí. Que ligo, hein? Que ilusão aí. Nem pode parar, né? A área zebrada. É que deve ter quebrado, né? Ah, é. Deve ter quebrado. Não tô ouvindo. Ciclista aqui também é perigoso, hein? É perigoso. Ó o lixo aqui na rua. Ah, um animal, né? Ó o lixo. Nossa. Parece um animal selvagem? Parece mesmo. Às vezes é... Sei lá. Tá perigoso ali, causou um acidente. O motoqueiro cai nisso aí, sabia? Ó, isso é perigoso aí, se possível. Se for um desvio. É perigoso ali, causou um acidente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.